O meu Senhor e eu temos um trato especial O meu Senhor cuida de mim e eu cuido das coisas do meu Senhor Eu venho a minha fé, perfeita eu sei que ela não é Mas vou viver até o fim, cuidando das coisas do meu Senhor Pois meu Senhor e eu temos um trato especial Ele encheu minha vida de paz e de amor E eu serei testemunha fiel, eu serei das maravilhas que Ele faz Ele encheu minha vida de paz e de amor E eu serei testemunha fiel, eu serei das maravilhas que Ele faz O meu Senhor e eu temos um trato especial O meu Senhor cuida de mim e eu cuido das coisas do meu Senhor Eu venho a minha fé, perfeita eu sei que ela não é Mas vou viver até o fim, cuidando das coisas do meu Senhor Pois meu Senhor e eu temos um trato especial Ele encheu minha vida de paz e de amor E eu serei testemunha fiel, eu serei das maravilhas que Ele faz Ele encheu minha vida de paz Ele encheu minha vida de paz e de amor E eu serei testemunha fiel, eu serei das maravilhas que Ele faz Eu serei testemunha fiel, eu serei da vida de paz Ele encheu filosofia Cofelicófiel 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 Cofelicófiel